Um grave acidente entre três caminhões interditou a BR-376 no sentido Paraná-Santa Catarina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão traseira entre um caminhão e duas carretas ocorreu por volta do meio-dia e trinta deste domingo 14 de fevereiro, no quilômetro 665 da rodovia, na chamada Curva da Santa. O helicóptero Falcão 3 do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas foi acionado para auxiliar no resgate das vítimas. O condutor do caminhão, um homem de 48 anos, veio a óbito no local. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o tráfego estava lento no momento do acidente, em virtude de um outro veículo em pane, pouco à frente. Segundo informações, havia sinalização no local alertando os motoristas que o trânsito estava lento devido ao carro parado na rodovia com problemas. A pista sentido Santa Catarina ficou totalmente interditada. Uma faixa foi liberada às 13h45min e, de acordo com a concessionária Arteres Litoral Sul, que administra a rodovia, a pista só foi totalmente liberada por volta das 20h, quando o congestionamento chegava a 16km. O acidente aconteceu apenas 3km do local onde um ônibus ficou sem freio no dia 25 de janeiro, provocando a morte de 19 pessoas. As primeiras informações apontam para a falta de freios de um dos caminhões. Radar do Vale, compromisso com a informação. Atenção.